Eu estou aqui combinando com a deputada Ione Pinheiro. Primeiro, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Beatriz. Eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós estávamos combinando aqui. É um requerimento da deputada Ione. Então, é um protagonismo todo dela. A iniciativa foi dela, os requerimentos de homenagem, o agendamento que ela solicitou. Então, a gente um pouco é que estava combinando. Geralmente, inclusive, aqui na comissão, eu passo a presidência dos trabalhos sempre para quem é o deputado ou deputada autora ou autora do requerimento. Exatamente porque o trabalho é todo dela. Mas aí nós combinamos aqui. Ela fez uma avaliação que seria interessante que eu ficasse. Então, se vocês não se importarem, eu vou compartilhar esse momento com vocês também. Mas com esse registro importante de todo o protagonismo da deputada Ione, que sugeriu essa audiência, que apresentou o requerimento, que pediu o agendamento, que apresentou os requerimentos. Cada homenagem tem que ser aprovada, tem que ser solicitada e aprovada. Então, a deputada apresentou o requerimento e aqui a comissão de educação aprovou cada homenagem que será prestada agora. Mas são aprovados os pedidos da deputada Ione Pinheiro. Então, nós vamos aqui dividir a tribuna, duas mulheres aqui, nesta importante dia de homenagem. A gente vai compor a comissão, a mesa. A gente não consegue compor com todas as pessoas que estão aqui. Então, a gente também fez aqui um combinadinho de quem a gente chama, mas todas as pessoas que estão aqui são igualmente importantes. E eu tenho que fazer umas leituras que são formais, que é uma formalidade que eu tenho que cumprir. Então, cinco minutinhos de paciência de vocês, eu resolvo tudo aqui e a gente já acompanha a nossa mesa. A número regimental declara aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo I, do artigo 132, Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas relativos aos votos de congratulações com os alunos da equipe Lego Bros. MG e com a professora Rafaela Paula, a ásia da Escola SESI José Bento Nogueira Junqueira, de São Gonçalo do Sapucaí, pela conquista do primeiro lugar e pela classificação para o internacional da Califórnia. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 1.492, 1.694, de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos. 1.492, 1.695, 1.699, 1.700, 1.701, 1.706, 1.911, de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Itaubim, prestando informações relativas ao requerimento 1.906, de 2023. Informa também o recebimento das seguintes correspondências eletrônicas recebidas por meio do canal Fale com as Comissões. Do senhor José Heleno Ferreira, relatando possível arbitrariedade em ação policial ocorrida em 29 de setembro de 2022, em Divinópolis. Do senhor Diego Alves Coelho, relatando possíveis infrações ocorridas no processo seletivo do vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais, no dia 29 de janeiro de 2023. Do senhor Vandir Santos Gomes, solicitando a instalação de câmeras de segurança nas sedes das SRS, Superintendências Regionais de Ensino. Do senhor Fábio de Cássio Militão, relatando a reprovação desmotivada do seu projeto de pesquisa apresentado no Programa de Iniciação Científica da Educação Básica, conforme a resolução da Secretaria de Estado da Educação, 4.725, de 3 de maio de 2022. Da senhora Juscelia Miranda de Souza Xavier, solicitando intervenção junto ao Poder Executivo para regularização dos pagamentos das promoções e progressões dos profissionais da educação já publicadas. Da senhora Mônica Cristina Ferreira Silva, solicitando intervenção junto à Prefeitura de Belo Horizonte para disponibilização de novo espaço para reunião do Grupo Escoteiro Coronel Vicente Torres, G20, 107. Do senhor Newton José Pereira Carneiro, relatando o descumprimento da Lei nº 11.738 pelo governo de Minas Gerais. Da senhora Marielle Sensi, reivindicando a suspensão da cobrança do Imposto de Renda dos Professores. Dos senhores Sérgio Manucci e Renan Alexandre Maciel, solicitando a apreciação do Projeto Lei 822, de 2023, nessa casa. Do senhor Gleidson Ferreira de Oliveira, solicitando a elaboração de legislação para que os servidores da educação tenham remuneração conforme a sua formação no momento de ingresso na carreira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença e convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Convidar para compor a mesa conosco Brian Mendes Braga, prefeito de São Gonçalo do Sapucaio. Seja bem-vinda. Convidar também o vereador da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaio, André Luiz de Carvalho. Bem-vindo, vereador. Convidar para compor a mesa conosco a Rafaela Paiva, professora da Escola SESI José Bento Nogueira Junqueira, e também nossa homenageada. Essa é um ambiente com duas Beatriz, Ione. Olha só. Convidar a Beatriz Gonçalves Batista Manso, aluna da Escola SESI José Bento Nogueira Junqueira. Bem-vinda. Convidar o aluno Gabriel Borges Lemos Batista. Bem-vindo, Gabriel. Convidar também a aluna Júlia Monticelli de Freitas. Bem-vinda, Júlia. Convidar também a aluna Júlia Gonçalves Batista Manso. Bem-vinda, Júlia. Convidar também o aluno Lucas da Silva Rocari. Bem-vindo, Lucas. Convidar o aluno também da Escola SESI José Bento Nogueira Junqueira, o Matheus Andrade Carvalho. Bem-vindo, Matheus. Quero também registrar a presença da secretária municipal de Educação de São Gonçalo do Sapucaí, Flávia Rezende Vale. Cadê a Flávia? Obrigada, Flávia, pela presença. E mãe da homenageada. Muito bem. Quero também registrar a presença da gerente de Educação Básica do SESI, Flávia Márcia Dias Bento. Cadê a Flávia? Bem-vinda. E registrar também a presença da Flávia Viegas, assessora do gabinete da presidência da FIENG. Cadê a Flávia? Muito bem. Convidar para compor a mesa conosco também a Mirela Lemes Ferreira, pedagoga da equipe de robótica do SESI. Bem-vinda, Mirela. Registrar também a presença do prefeito de Rio Manso, Léo Lucena. Uma liderança de Conceição do Rio Verde, também queremos registrar a presença do Carlos Meire. Cadê o Carlos? Bem-vindo. Mure, bem-vindo. Então, agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essas atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, elas são importantes para a Assembleia, porque mostra o potencial e a importância da educação. Então, é uma tarde muito importante para a comissão. Imediatamente, eu passo as considerações da deputada Ione Pinheiro, que é autora do requerimento que deu origem a essa audiência e autora das homenagens que serão feitas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gente, eu só tenho que agradecer, acho que o momento é de gratidão. Muito obrigada, presidenta Beatriz, obrigada pelo carinho, obrigado por estar aqui. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para o meu prefeito Léo. Deus te abençoe nessa caminhada, para o Carlos Mure. E dizer que eu estou muito feliz, é muita alegria cumprimentar a Flavinha, da FIENG, que está aqui nos prestigiando também, que também faz parte dessa história, que é a FIENG que está presente. Se o SESI está aqui, é porque a FIENG está lá presente. Cumprimentar o nosso prefeito Brian, o André e os nossos homenageados, a Rafaela, a Beatriz, o Gabriel, as duas Júlia, a Júlia Freitas, a Júlia Manso, o Lucas e o Matheus. Quem sabe, não é, Beatriz? Nossos futuros deputados estão aqui, não é? Aqui, está vendo? Coisa boa. Sou filha de uma educadora e também sou mãe de uma adolescente. Eu acho que bons exemplos que nós temos que divulgar. Nós temos que estarmos aqui reunidos, na Casa do Povo. Nós somos 77 deputados. Então, nós representamos toda a nossa Minas Gerais. Eu acho que vocês são muito bem-vindos aqui. E é uma honra para esta casa que está fazendo uma homenagem a cada um de vocês. Bom, estamos aqui hoje reunidos nesta casa, na Casa do Povo Mineiro, para parabenizar a equipe Legobros Minas Gerais de São Gonçalo do Sapucaí. Valeu, meus caros alunos, Beatriz, Gabriel, Júlia Freitas, Júlia Gonçalves, Lucas e Matheus. Valeu, professora Rafaela. Obrigada. Obrigada pela honra que me concedem de celebrar com vocês uma vitória de sua juventude. Parabéns ao SESI, à Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí, que tem nosso prefeito Brian, e o nosso vereador André. As famílias, por acreditarem na educação como um meio de mudança e crescimento. Parabéns. Mil vezes parabéns. Queridos alunos e alunas, tenho certeza que a robótica trouxe oportunidades de vivenciar experiências que mudarão suas vidas. A robótica desenvolve conhecimento e um conjunto de habilidades, como trabalho em equipe, solução de problemas, autonomia, criatividade, respeito, espírito de competitividade, além de raciocínio lógico. Lembrem-se, não há nada como um sonho para criar um futuro. Sonho da juventude. Um sonho voltado para a busca da felicidade, progresso pessoal, pelo bom relacionamento com a família e a sociedade, pelo respeito aos estudos. Não se esqueçam. Abre aspas. Sonho que se sonha só é um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Fecha aspas. Parabéns e que Deus abençoe vocês na caminhada da vida. Mil vezes, parabéns. Passo agora as considerações do prefeito de São Gonçalo do Sapucaí, Brian Mendes. Boa tarde a todos. Deputada Beatriz, muito obrigado. A todos aqui presentes. Dizer para a senhora, deputada Ione, que não me surpreende a sua sensibilidade. Desde que eu a conheci, muito antes de estar prefeito, a senhora já mostrava ser uma deputada sensível às coisas que realmente são importantes. Eu vi ontem a senhora atuando aqui nos direitos das mulheres e hoje falando sobre educação. Reconhecendo um trabalho que vem sendo feito em nosso município, pela Rafaela, de uma maneira brilhante. Então, só me resta agradecer à senhora por ter convidado esse pessoal aqui, todo o pessoal do SESI, a Mirella, a minha secretária de Educação, que está aqui junto, o André, que veio comigo, a sua esposa Sheila, e a todos os presentes aqui. Ele agradecer de forma especial esse carinho, porque esse reconhecimento é muito mais do que justo. E eu queria falar apenas três coisinhas para você, Rafaela. Primeiro, como prefeito. Dizer que é muito orgulho para São Gonçalo ter alguém com a tua garra. Tanto reconhecemos o trabalho da Rafaela que nós levamos, somos um dos primeiros municípios a levar a robótica do SESI para escolas públicas, deputado. De tanto que nós reconhecemos o trabalho que a Rafaela tem feito durante nove anos. A minha filha participou da primeira turma, foram classificados, foram para Londres. E, assim, desde então, São Gonçalo vem crescendo, enfrentando dificuldades, enfrentando escola com muito mais poder econômico, com mais recursos, e ela, com toda a sua capacidade, com seu carinho, ela foi ganhando seu espaço, foi se tornando referência, até ter um primeiro lugar em uma disputa internacional. Como professor, Rafaela, eu vou te falar o seguinte. Saiba que esse prêmio é digno, é honrado. Mas o maior prêmio que você vai ter, Rafaela, é ter o agradecimento eterno desses jovens que estão aqui hoje. Pelo caminho que você os faz trilhar, pelo sonho que se torna realidade, pelo que você, de fato, constrói na vida desses jovens. E, como um tio, Rafaela, eu vou te dizer que você é um orgulho para a nossa família. Muito sucesso e que Deus te abençoe. Obrigada, prefeito. Eu vou passar agora as considerações do vereador da Câmara Municipal de São Gonçalo de Sapucaí, André Luiz. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente nesse momento importante para a nossa cidade, representando aqui as escolas, os nossos alunos, que tanto trazem alegria para nós. Então, só frisando uma parte importante, que o Braia, nosso prefeito, disse, que vai levar para as escolas municipais esse trabalho também. Então, pegando toda a cidade. Então, agradeço, prefeito, em nome da nossa população. Ione, muito obrigado. Agradeço mesmo. E parabéns a todos os alunos e todas as pessoas que estiveram aí nessa luta. Parabéns. Obrigada, vereador. Eu vou passar as considerações agora da Mirella, que é pedagoga da equipe de robótica do SESI. Bom, a gente só tem a agradecer nessa homenagem. Muito obrigada. É um reconhecimento... Está pertinho. Um reconhecimento que veio numa época que a gente trabalhou muito para chegar onde chegou. E a gente quer agradecer à Rede SESI, que nos oportunizou a chegar até aqui, a dar para os alunos toda a condição de trabalhar e de honrar esse compromisso com esse trabalho que eles fizeram, assim, formidável. Então, é só agradecimento. Muito obrigada pelo reconhecimento. Todo reconhecimento só engrandece a gente. E, gente, o brilho no olhar deles. É isso que faz a diferença. Da professora que transmite e deles que acompanham. Então, muito obrigada. Vou chamar agora, para fazer as suas considerações, a Beatriz Gonçalves, que é aluna da escola. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao SESI por essa oportunidade, porque é uma experiência única e a gente fala uma coisa, e eu gosto sempre de repetir, que é realmente só quem vive entende. Eu participei da robótica durante quatro anos e esses quatro anos foram fundamentais para formar a pessoa que eu sou hoje em dia. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo, a todos os meus colegas que participaram durante esses quatro anos, a Rafa, que esteve comigo em todos os momentos, a diretoria da escola também e ao SESI. Muito obrigada. Eu quero, então, convidar agora o Gabriel, o Borges, para também trazer suas considerações. Bom, eu queria agradecer ao SESI pela oportunidade incrível que a gente está tendo. Nada disso seria possível sem todo o apoio que a gente recebe. E queria falar que é uma experiência incrível. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu nem sei onde que eu estaria se eu não estivesse conseguindo isso. É uma experiência... Eu não sei nem como expressar em palavras. Obrigada. Vou chamar agora, para também fazer as suas considerações, a Júlia Freitas. Bom, primeiro, eu queria agradecer ao SESI por toda a oportunidade que a gente está tendo e que, reforçar o que a Bia disse, que é uma oportunidade única, o que a gente está passando, e que sempre foi o meu sonho, estar podendo realizar ele, é incrível. Estar em um torneio com todos os meus colegas, carrafas... Carrafas. É uma oportunidade única e que eu queria agradecer a todo mundo. Obrigada. Agora eu vou chamar a Júlia Manso também para fazer as suas considerações. Bom, eu também queria agradecer muito ao SESI por essa oportunidade. E eu queria falar que a robótica é uma coisa que muda vidas. Não só todo o conhecimento que a gente adquire, mas toda a experiência que a gente vive é uma coisa única e eu agradeço muito por poder participar de tudo isso. Obrigada. Vou chamar as considerações agora o Lucas. Eu queria também agradecer ao SESI, agradecer também à FIENG, a todo mundo que está por trás de todo o trabalho da escola, a Rafa principalmente também, e a tudo o que a robótica pôde me proporcionar, porque lá dentro não só consegui muitos conhecimentos, muitas habilidades, desenvolvi talentos que eu nem sabia que eu tinha, mas principalmente as amizades que eu fiz nesse caminho todo, que eu tenho certeza que vou levar para o resto da minha vida e é algo muito importante para mim. E agora o Matheus também para fazer as suas considerações. Então, eu gostaria de agradecer muito ao SESI novamente, à FIENG, e falar que a robótica realmente muda vidas, me mudou, e todo o aprendizado que ela proporciona a tantos alunos, e eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas tiveram essa oportunidade como nós. Muito bem. Nós estamos aqui, eu e a deputada Ione, combinando agora a entrega das homenagens. Então, nós vamos convidar a deputada Ione, que vai fazer a entrega aqui à frente, o prefeito, que fará junto. Você quer que chama mais quem para entregar junto? A Flávia da FIENG. Nós vamos entregar agora. São sete votos de congratulações. E aí, depois das congratulações, nós vamos encerrar com a fala da professora. Tudo bem, professora Rafaela? E aí a entrega vai ser feita aqui. Bom, é um voto de congratulações que ele é assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa e pelo primeiro secretário. É um voto de congratulações feito através da comissão, mas é um reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É feito através da comissão, porque a nossa vida é através das comissões. Mas, ao receber esse voto de congratulações proposto pela deputada Ione Pinheiro e aprovado na Comissão de Educação, é um reconhecimento da Assembleia Legislativa. Então, nós convidamos a nossa primeira homenageada a receber o voto de congratulações à professora Rafaela Paiva. Obrigada. 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 Convidamos agora Beatriz Gonçalves Batista Manso. Convidamos agora Gabriel Borges Lemos Batista. Agora convidamos Júlia Monticelli de Freitas. Júlia Freitas. Obrigado. 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 Eu já estou todos juntos, vou fazer aqui em cima, vai ficar mais bonita. Eu sou boa de organização de foto, cerimonial, é comigo mesma. Júlia Gonçalves Batista Manso. Agora nós queremos convidar o Lucas Rocari para também receber a sua homenagem. Convidar agora para receber a sua homenagem o Matheus Andrade Carvalho. Agora nós convidamos todo mundo para voltar para fazermos uma foto de todos os homenageados e os convidados e convidadas e a deputada. Eu gostaria de convidar o nosso vereador André também e a nossa presidenta Beatriz, que vai ser uma honra muito grande. Faça favor, dona Beatriz. Vamos ponte a foto aqui em cima? Ah, então vamos. Ela fica... Eu acho que ela fica... É da escadeta de trás. Ela vai estar certinho. Com quadro? Com quadro, esse quadro é importante? É com quadro. É, você tem que ir... Cadê a... Vai alternando aqui. Isso. Tem que ser com quadro, assim, ó. No final de contas, esse quadro é um. Eu tive aqui no meio de um carro. É. Cadê a Ione? Está aí, Ione? Está no meio. Está aí. Está aí, olha. Está aí, olha. E agora, para finalizar esse momento de homenagem, de celebração, quero convidar a professora da escola, Césio José Bento Nogueira, a professora Rafaela Paiva, para fazer as suas considerações. Boa tarde. Eu também gostaria, primeiramente, de agradecer essa homenagem. É muito bom ter um trabalho de educação reconhecido. Nós que lidamos com a educação diariamente sabemos dos inúmeros desafios para conseguir conquistar e fazer com esses jovens tenham brilho no olhar em pleno século XXI, e a robótica proporciona isso a eles, e eles vêm trilhando um caminho de... Estamos quase dez anos nesse processo, renovando sempre a equipe, e falamos muito que, quando trabalhamos com robótica na escola, somos picados pelo bichinho da robótica. E aí, quando a gente é picado por esse bichinho, fica todo mundo apaixonado. Eu acho que a paixão move esse trabalho, faz com que esses alunos se engajem, e eles fazem um trabalho de gente grande, viu, pessoal? Eles desempenham habilidades que eu acredito que eles estarão muito preparados para o futuro, e ter essa oportunidade que a nossa unidade, que o SESI, que a FIENG proporciona para nós aqui em Minas Gerais, é um orgulho. E, principalmente, por termos saído de uma cidade tão pequenininha, do sul de Minas, e levamos o nome da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país para o exterior, e fomos reconhecidos lá também. Então, muito obrigada pela homenagem, pelo reconhecimento, e gratidão a todos que participam desse processo conosco. Obrigada. Obrigada, professora. Passo agora à deputada Ione Pinheiro, autora dos requerimentos das homenagens e desta audiência. Só tenho que agradecer mil vezes. Obrigada e parabéns para cada um de vocês, que Deus continue iluminando o caminho de vocês. Acreditem sempre na educação, que acho que a educação é o caminho para transformar a vida. E dizer à FIENG que esse projeto é lindo, que, depois dessa nossa experiência, Brian, lá, você sabia que, depois disso, nós já fizemos uma reunião na FIENG, levamos umas 40 cidades lá, também para conhecer esse trabalho da robótica. Então, vocês já estão servindo como exemplo para as outras cidades. No mais, não se esqueça, essa casa é de vocês. Aqui é a casa do povo. Então, parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, presidenta Beatriz. Muito, muito obrigada. Muito bem. Nós que agradecemos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ficou melhor depois dessa homenagem, desse importante reconhecimento, que é aqueles momentos em que nós conseguimos identificar a serviço de que o espaço legislativo está. Então, parabenizar a deputada Ione Pinheiro pela iniciativa, agradecer todos os nossos convidados e convidadas, cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, quinta-feira, às 10h30, com a finalidade de debater os projetos de lei 4.100 de 2022 e 3.903 de 2022, que tratam da repartição do percentual do ICMS educacional pertencente aos municípios, instituído pela Emenda Constitucional 108 de 2020, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto